É importante notarmos estas mudanças, pois até então, falar de assuntos referentes ao sobrenatural e espiritismo era indício de pouca fé, charlatanismo e até heresia. E hoje, o que observamos é a frequência com que estes temas estão em evidência. Ou seja, a natureza puxando a atenção da humanidade para cima, para o alto, sempre avante. Então, o que houve não foi uma mudança na natureza? Por que de uma hora para outra abriu-se tão veementemente estas questões? Por que o interesse pelo sobrenatural está cada vez mais crescente? Há realmente algo novo paira no ar, algo que mexe com o sentimento e a razão humana. E a cultura racional esclarece o que vem a ser estes movimentos, esta mudança. E os seres extraterrenos? Por que a ciência tem buscado incessantes contatos? Quantas experiências mirabolantes para tentar entendê-los? Dizem até, possíveis capturas de naves espaciais para estudos tecnológicos. Pois bem, na cultura racional está a exatidão. Ela prova e comprova em minúcias de detalhes o objetivo dos seres espaciais. A missão deles é fazer a propaganda da existência do mundo racional. É o início preparatório para ligar todos ao mundo deles, que é o nosso também. Como é que podemos entender um habitante de um outro mundo diferente e superior? Para haver o contato, os seres terrenos têm que se desenvolver e se preparar para entendê-los. Por isso, aí está a cultura extracósmica e os habitantes do mundo racional. E a forma deles propagarem sua existência é através de materializações, como naves espaciais, óvnis, luzes de diversos tamanhos e matizes. Diferentes e bem diferentes dos chamados verdinhos. Os verdinhos são os tais discos voadores que impressionam e apavoram os seres humanos com os seus efeitos maléficos. Materializam-se como seres de pequeno porte, feios, verdes e até com chifres. Quanto mais não seja, possuem um odor insuportável de enxofre. Estão ligados à energia elétrica e magnética e trabalham para confundir a cabeça do ser humano. Fingem serem do bem. Fingem. Porém, sua vibração é negativa. É da baixa atmosfera. É de energia deformada. Transmitem o medo e não a paz. Sendo assim, é importante ressaltarmos essa existência. Seres invisíveis e inferiores, pertencentes ao campo espiritual eletromagnético entre o Sol e a Terra. Esses seres, por habitarem também o sistema solar, têm a facilidade de influenciar, interferir, direta ou indiretamente na vida terrena, existindo os maus, os aproveitadores e até os espertalhões. Quanto mais não seja, fazem do ser humano joguetes. Verdadeiras aberrações e monstruosidades disseminadas em todo o conteúdo humano, bem como em seu comportamento, comprovam o porquê dessas influências deformadas e inferiores. Transmitem vontades incontroláveis e até perversas. Atormentam a mente de muitos. Desorientam o comportamento de outros. Irradiam sonhos mirabolantes e até diabólicos. Instigam alguns ao uso exarcebado da violência. Incentivam em outros o instinto assassino e atitudes de autodestruição, como o suicídio e etc. Enfim, pintam e bordam com a vida dos terrenos. Então está aí uma das principais causas da violência no mundo. A atuação dos seres invisíveis da baixa atmosfera no ser humano. Pois não há efeito sem causa. Prova disso é que a violência sempre esteve presente entre os seres humanos. Porém, nunca fora tão descontrolada e avassaladora como no momento. Assim, dentro dos ensinamentos encontrados na cultura racional, está o porquê dos seres invisíveis que atormentam o sossego da humanidade. Explicando que, na verdade, eles têm que propagar a existência do mundo espiritual e seus habitantes. Mostrar e comprovar a existência de seres no espaço. Ou melhor, confirmar que no espaço existem viventes de todos os tipos para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. E através das lapidações feitas por eles, os seres humanos procuram novos rumos para sair do atoleiro que é a vida da matéria. Ou seja, que o ser humano procure se desencantar das ilusões patenteadas da vida material. Mas tudo isso é apenas uma parte da natureza. Existem outros seres de outras partes superiores que acompanham, controlam e comandam essas engrenagens. Pois a natureza engloba tudo isso e muito mais. E está tratando de socorrer a humanidade. A seguir, uma série de abordagens relacionando os ensinamentos racionais com os inúmeros avisos da natureza feitos através de filmes, documentários, etc. Ou seja, a natureza transmitindo na mente dos pensadores as intuições, os avisos, os possíveis contatos que poderão ocorrer entre os seres extraterrenos e a humanidade ou a relação com outras dimensões. Comprova-se, portanto, a veracidade dos assuntos racionais citados nos livros Universo em Desencanto. Trechos esses ditados pelo mestre Manuel Jacinto Coelho há mais de 65 anos, já prevendo e explicando com minúcias de detalhes a realidade atual. Legenda Adriana Zanotto